o pessoal boa tarde gente do céu parei aqui no posto do avião para dar pernoite e também para tomar um banho aí fui ali falei com o frentista que ele disse que o chuveiro era lá atrás depois eu vou mostrar pra vocês o chuveiro bem destruído né mas tem pra tomar banho quando eu vou sair a maior chuva mas vento eu tô toda molhada toda molhada de volta acho que daí vou ter que tomar outro banho porque eu vim de lá pra cá na chuva ainda achei que tinha deixado a porta do caminhão aberta saí correndo na chuva porque o chuveiro é lá atrás aí cheguei aqui debaixo da cobertura de um vento vento com chuva molhou mais que se eu tivesse andado na chuva na hora eu me meto em cada uma gente que olha vou te falar se eu tivesse esperado mais uns 10 minutinhos eu acho que eu não teria nem ido tomar banho e aí galera então é isso daí eu vou fazer um vídeozinho ali pra vocês mostrar esse posto aqui ele é bem divertido é tem um carro do batman tem um monte de carrinho ali tem um avião lá em cima pensa num posto é bacana pensa num posto assim que atrai o cliente pela tem o herb que é o fusca achei de coisa ali depois eu vou assim que parar a chuva vou fazer uma um vídeozinho pra vocês e é isso galera eu queria mostrar pra vocês a chuvarada então é isso mas é força Thiago mas também a gente tá precisando né ultimamente tem dado tanta tantos dias de calor que a gente não sabe mais nem pra onde que vai se enfiar de tão quente que é e aí quanto tá uma chuvinha dessa aí a casa agradece né meu deus e daí dá um dá um refrigério né pra gente ai galera então é isso depois eu volto com mais mais vídeo pra vocês pra mostrar aqui o posto tem um carro da Hot Wheels ali também tá cheio de coisa bacana aqui tá cheio de coisa bacana é aqui tem que esperar a chuvarada passar é o meu per noite vai ser por aqui mesmo porque tá aqui a Rio Claro agora tá faltando acho que no máximo no máximo uns duzentos quilômetros nem isso e aí então fica por aqui né enquanto dá essa chuva aí e aproveita pra dar uma descansadinha né deixar a mente e o corpo descansado gente então é isso galera beijão pra vocês boa noite galera eu tô aqui no posto Bambina na Washington Ways eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu achei bem interessante aqui que eu gostei bastante vamos ali que eu vou mostrar pra vocês vou começar pelos carrinhos ai já foi tirado um carro dali vamos lá vou lá em cima agora vou mostrar pra vocês ah o outro tá indo embora com o carro olha lá gente ele fugiu do carro é vou subir lá em cima agora pra filmar pra vocês tá os do Bambina aqui na Washington Ways muito legal esse posto muito legal esse posto vamos subir lá em cima aqui embaixo é alto olha que legal aqui assim gente tem um paio com as crianças se divertirem vou botar um pouquinho aqui não pode girar porque eu sou adulto então é só pra criança ai que eu tô meio cansada vamos subir o avião gente eu tô dentro do avião vou filmar aqui pra vocês aqui é é a gabine do piloto vamos subir aqui vamos subir aqui pegava no bato em cabeça pessoal atenção passageiros olha só como que era antigamente como que era antigamente de certo a gabine hoje cheio das modalidades antigamente ia ser mais ou menos isso né se o piloto fosse um pouquinho grande tava lascado esse avião aqui gente tem acelerador provavelmente tinha as marchas porque tem as engrenates e tudo aqui olha só galera e eu tô aqui nos alturas vamos pegar um pouquinho lá de fora olha gente bacana avião e hoje eu entrei é isso aí galera aqui vai o copiloto meu copiloto é Jesus Cristo no momento aqui dentro é as era as cadeiras aqui de generino pra olhar pra fora né de generino deixa eu ver se se isso tivesse que ser colocado deve ter sido colocado olha quem eu encontrei o ET aqui é a parte de trás tá casa do avião meu Deus show de bola minha gente vai ser pelo outro lado aqui olha a girafa olha a girafa quer ver se é a girafa lei não a girafa é muito grande olha aqui é o avião do lado de fora quem passou por aqui já deve saber esse aqui é o posto turbina provavelmente gente isso aqui deve ser as turbina né do avião olha só olha o tamanho faz um pouquinho faz um pouquinho grande né grande né vamos lá tá embaixo meu tá muito quente deu aquela chugarada toda e ainda tá quente dentro da galinha tá tão quente as pessoas passam param pra fazer foto gente ai eu não fui no carro do batman olha só carro do batman vou ali também acho que pode é muito erro carro do batman pilotando né carro do batman eu não sei se eu ia dar conta de dirigir isso aqui mas eu tô aqui e vamos ver aqui é o carro do batman batman hoje eu tô com álbora e pequena meu Deus ele bateu a cabeça ali aqui tem um trator mini trator né esse é pra criança mini trator pra criança aqui tem o herb que é pra criança que a gente tem o combustível que cai dá uma volta será? esse trator é pra criança que é pra criança eu tô aqui no helicóptero vai rolar aqui aqui no helicóptero Vou pilotando Vou lá em casa Dar uma visita lá e já volto Será que é assim mesmo? Tem acelerador Não, o que é? Deve ser freio Ali deve ser um acelerador Ali embaixo Esse é o painel do helicóptero E eu aqui dentro Gente, eu vou sair Porque tá muito calor Deixa eu só mostrar um aqui pra vocês Show, né? Legal Pagoreada é Pagoreada é festa, né? Meu Deus Ai, tô presa Vai Achei o helicóptero pra trás Então, galera Esse aqui é o posto Bambina Que eu já falei pra vocês Queria mostrar pra vocês aqui Onde vai ser o meu pernoite Legal Lá em cima Lá em cima O avião Aqui tá o A minha casa A minha alegria A minha alegria Então, vamos lá Bom, galera Esse é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixem seus comentários Eu desejo a todos Uma boa noite E Se inscrevam lá no canal Dê seus likes Comentários E até o próximo vídeo Beijo pra vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri